Ei, concorrente, vai tomar no cu, que tá no toque, caralho É a Índia Zee, a rainha do mandelão, na putaria De... Barulhinho no suco De... De M3Z O mais bravo da Zeeoh Esse é o DJ Barbosa Do Elipa pro mundo, tá? De medusa, de ciclone, tô brotando no Elipa Enquanto o batom brala, piranha chupa da pica Piranha chupa da pica Piranha chupa da pica Piranha chupa da pica E pague uma pouca pela sua planetária Planetária só fedida, só fedida, só fedida, só fedida, só fedida Vai comprar um desodorante ou então vai se fuder Vai comprar um desodorante ou então vai se fuder Com um sangue, só do Oriente O, então vai vir o D Planetária, só pedida, só pedida, só pedida, só pedida, só pedida, só pedida, planetária, só pedida Vai tomar no sul, que tá no toque, caralho É a Índia Zé, a rainha do mandelão, na putaria De, 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 de M3Z, o mais bravo Zé Zé Esse é o DJ Barbosa, do Elipa pro mundo, tá? De Medusa, de Ciclone, tô brotando no Elipa Enquanto eu bato ombra lá, piranha chupa minha pica Piranha chupa minha pica, piranha chupa minha pica Enquanto eu bato ombra lá, piranha chupa minha pica E paguei uma pouca pela sua planetária Planetária, só pedida, 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 Manetara sanguíngida, sanguíngida, sanguíngida Manetara sanguíngida